Ah, eu queria te ouvir também, Zé Eduardo Cardoso lembrou bem, o presidente Lula corrigiu meio que indiretamente, não citou exatamente esse fato, mas essa fala, no seu ver, no seu entendimento, acaba ofuscando o G20? Não, não ofusca. Olá, Juliana, olá, doutor Zé Eduardo, saudações à nossa audiência. Bom, em primeiro lugar, é importante frisar que a bacharia protagonizada pela primeira-dama petista foi financiada com dezenas de milhões de reais de dinheiro público. Só em cachês de artistas foram gastos cerca de um milhão de reais do pagador de impostos. A farra, ou melhor, o festival com dinheiro do povo, foi batizado pela imprensa de Janja Palusa. Tamanho o empenho da organização do evento em alavancar a imagem da primeira-dama com a tal Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Muito mais fácil e efetivo seria doar aí cestas básicas para a população vulnerável. Mas a senhora Rosângela da Silva, vulgo Janja, não tem um histórico de grandes realizações nessa área que costuma ser a atribuição principal das grandes primeiras damas. Vamos recapitular. No primeiro ano do governo Lula, Janja realizou seu sonho e foi curtir a folia do carnaval em um camarote lá em Salvador, enquanto o litoral paulista estava embaixo d'água. Alguns criticaram aí a senhora Lula por insensibilidade com as vítimas e seus familiares. Mais pra frente, em setembro de 2023, o Globo publicou essa matéria aqui. Em meio à tragédia no Rio Grande do Sul, aquele ciclone extra-tropical que deixou mais de 40 mortos, Janja festeja chegar da Índia e vira alvo de críticas. É aquele vídeo que ela fala, namastê, me segura que eu já vou sair dançando. Enfim, uma tremenda vergonha ali. Aspas. Primeira-dama publicou vídeo em que aparece animada, muito animada, no desembarque e apagou o post após repercussão negativa. Fecha aspas. Posteriormente, em maio agora de 2024, em meio às enchentes sem precedentes lá no Rio Grande do Sul, que mataram cerca de duas centenas de brasileiros, os leitores do Globo se depararam com essa manchete aqui. Janja no Rio para o show de Madonna e a expectativa de um encontro entre as duas. Após mais uma repercussão negativa, a Janja volta à Brasília no mesmo dia e a assessoria do governo federal desmente o jornal. Mas passam alguns dias e um vídeo emocionado da primeira-dama aos prantos celebrando o resgate de um cavalo também gera polêmica, já que as vítimas humanas da tragédia não contaram com tamanha exibição pública de solidariedade. Nesse contexto, os eventos laterais do G20 seriam um palco ideal para resgatar a imagem da Janja como uma primeira-dama mais atenta à população vulnerável. Contudo, aqueles milhões e milhões de reais de dinheiro público despejados no tal Janja Palusa não foram suficientes para impedir a primeira-dama petista de se expressar como ela realmente é e da forma que ela realmente pensa. E eu digo isso porque até agora ela não se retratou e nem se desculpou pela grosseria, pelo vexame internacional e pelo ônus diplomático que ela impôs ao Brasil considerando que ela insultou gratuitamente um expoente da humanidade e um dos principais nomes do futuro governo americano. E assim, eu até imagino que esse tipo de linguajar chulo faça parte do dia-a-dia da primeira-dama e por isso ela tenha xingado o Elon Musk mandando ele se ferrar. Afinal de contas, o seu marido Lula disse em entrevista já com o presidente que só ficaria bem o dia em que ferrasse com o Sérgio Moro. E o seu enteado, Luiz Cláudio, filho do Lula, supostamente já se referiu à senhora Janja como uma oportunista. A fonte dessa informação é o site Metrópolis. Claro que os termos utilizados não foram ferrar e nem oportunista, mas eu me recuso a reproduzir a baixaria dessa família presidencial em um ambiente de excelência como esse. Mas enfim, endereçando a pergunta, Juliana, o fato é que o Brasil não foi ofuscado pela Janja, porque para que isso acontecesse, ela precisaria brilhar e brilhar com luz própria. Por enquanto, o que nós vemos é o seguinte, é uma primeira-dama que foi impedida de dar entrevista durante a campanha, que ostenta um estilo de vida luxuoso regado a dinheiro público, que não demonstra grande empatia com a população vulnerável e que não é capaz de reconhecer o erro das suas próprias falas. A pessoa, assim, não ofusca nem uma lâmpada queimada. Zé Eduardo Cardoso, essa ofensa de Janja pode gerar um problema para essa relação entre Brasil e Argentina? Não, não creio de forma nenhuma que existe qualquer problema internacional relativamente a essa questão. Agora, uma coisa que eu sempre fico pensando, como é difícil ser mulher, né? As mulheres sofrem muito mais do que nós homens em qualquer situação. Por exemplo, é muito comum ver na imprensa críticas de que Janja interfere em questões de governo. E quando ela não está interferindo em questões de governo, ela é criticada. Quando ela vai a um show, por exemplo, ah, mas o momento não é oportuno, bem, mas ela não exerce função pública. Mas ser mulher não é fácil, porque está sujeito a críticas, as críticas de diversas dimensões, a críticas que efetivamente não seriam aplicadas a homens, mesmo que acontecessem situações desse tipo. Caio, essa ofensa de Janja Musk pode gerar um problema diplomático? Nem tanto, porque o próprio alvo aí das grosserias, dos xingamentos, da deselegância da primeira-dama petista, ironizou a situação, né? Ainda tirou um sá, falou, ah, vocês vão perder as próximas eleições. Aliás, já é a segunda predição feita pelo senhor Elon Musk, que claramente apostou no cavalo vencedor no caso das eleições americanas. Então, ele antecipou que Lula, da Silva e o PT vão perder as próximas eleições, e que o senhor Alexandre de Moraes eventualmente vai parar atrás das grades por supostos abusos aí do seu poder jurídico, né? Bom, enfim, eu só queria também deixar registrado aqui que eu acredito que o doutor Zé Eduardo é muito elegante, ao contrário aí do discurso dele. Mas, independentemente disso, eu não acho que é certo colocar a primeira-dama como uma vítima da sociedade. Vítima do quê? De um estilo de vida nababesco, custeado por milhões e milhões de reais de dinheiro público, que garante aí uma vida cheia de glamour e ostentação, diárias nos hotéis mais caros, grandes comitivas. Então, a partir do momento que ela usufrui dessa estrutura, que é paga com o dinheiro do pagador de impostos, ela fica sujeita às críticas. É normal, ainda mais ela que se posiciona politicamente, que chamou, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes de um grande aliado, que se refere aí àquele senhor que fez o atentado ao prédio do STF como um bestão, pessoa claramente afetada por problemas de saúde mental, que depois se suicidou, a sua ex-mulher também parece que quase enveredou pelo mesmo caminho. Então, assim, colocar essa pessoa como uma vítima por causa do seu sexo, isso me parece razoável. Até porque, se fosse para dar lição aí de igualdade de gênero, a gente deveria começar pelo senhor Lula, que ao invés de dar espaço para a sua mulher se expressar, inclusive reconhecer o erro, porque parece que isso é um ponto pacífico aqui no nosso debate, o doutor Zé Eduardo reconhece que foi uma fala infeliz, eu também acho que foi uma fala infeliz, o mundo acha que foi uma fala infeliz, à exceção aí dos ministros mais radicais do governo Lula, que inclusive endossaram o xingamento, a ofensa gratuita, mas tirando isso, todo mundo sabe que ela errou, que ela pisou na bola. Então, por que não se mostrar empoderada nesse momento, vir a público e se retratar, retirar o que disse, assim, no máximo, de repente até pedir desculpas, olha, desculpa por ter te ofendido gratuitamente, por ter mandado você se ferrar, etc e tal. Enfim, colocar um homem para corrigir o que a mulher fez, isso sim, me parece, para usar uma expressão da esquerda, o reforço de uma estrutura patriarcal. Mais machista que isso, Zé Eduardo, só proibia a sua mulher de dar entrevista na sua campanha eleitoral. E aí, de novo, aqui a gente vai concordar, a primeira-dama, ela não é um cargo público, eles chamam de cargo social, é uma função social relevantíssima. A primeira-dama anterior, Michele Bolsonaro, se destacou, aí por um trabalho elogiável, aí com os vulneráveis, os portadores de deficiência, principalmente os surdo-mudos, popularizando a linguagem em libras, trazendo uma consciência para isso, avançando legislação nesse sentido. E o que fez a senhora Janja? Participou aí de uma série de eventos com a classe artística, financiados aí com dinheiro público, às vezes sem público, infelizmente, existe isso também, eventos caríssimos, que são um fracasso de audiência, e aí ela vai se notabilizando por tudo aquilo que eu disse na minha fala inicial. Então, eu acho muito triste, principalmente a incapacidade de uma pessoa pública de recorrer.